Música Bring the action Fica ai, não sai dai Olha que barulho Vai, vamos Espera, cai aqui Vai, vai, atira ai com o botão direito É, vai, vamos Vai, vai Por aqui, ó, cê tá me vendo? Tô, traz você Pega o baú, pega o baú, pega o baú Eu tô sem baú, bem Bem, falei velho com B É mesmo, é? Tá certo com S Tem que matar os cara Eu não conheço o mapa Eu não conheço o São Andres Ah! Ai, você Me segue aqui, me segue aqui Ele tem uma construção Uma construção Espera aí, rapidinho, para, para, para Para, 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 para Minha ela tira muito dano Ai, eu vi Tira os dois corações Então é, é que é bastante Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mas vem, acho que aqui vai ter baú O baú muda nessa textura de pé aqui, Davi? Não Ora, tem uma escada aqui, ó Vou subir ela para ver Sou curioso Curiosidade matou eu Eu fui apertar esse 5 O caio do escado Eu já tô aqui em cima Acho que não tem nada Mas vamos ficar aqui, compera Fica aqui, compera Fica aqui, compera Ô louco É muito difícil fazer parkour daqui Acho que nem é para fazer parkour Vamos descer a escada Igual gente, normal Para não de cabelo Vamos Prefiro isso do que morrer Só para pegar um baú Eu prefiro morrer do que perder a vida Eu prefiro morrer do que perder a vida Vai, Chaves Não, isso não é uma caverna, um buraco Então Só para ver, rapidinho Acho que não vou, Davi Divide alguma coisa aí comigo Se tivesse alguma coisa Não tem nada? Não Então tem gente por perto É Ei, um bloco de argila É, eu não consegui pegar também É Poste de ferro O cara é para mim E o ponto não Não sei Eu estou sem comida O louco não tem nem biscoito aí Não, já acabou tudo Vai ser Mas tem fome, hein Achei um bobo Achei um bobo Oh, esse vai ser meu Esse vai ser meu Por que? Vai ser de nós dois Olha, uma pistola E cinco balas Divide aí Três balas para você E duas para mim Mas dá para você usar? Vamos ver aqui Que cara? Cadê você? Eu estou aqui Só que eu estou em cima Ah, tem um cara aqui, Davi Olha lá Sobe, sobe, sobe Olha lá Vem cá, vem cá Vou se tirar nele Vai Davi está acertando eu Ah, foi mal Ah, ele tem uma espingarda Acho que ele tem uma espingarda Matei ele, Davi Boa Boa, garoto Eu tenho um jetpack Ah, uma espada encantada de madeira Davi eu tenho uma Nossa Eu tenho uma M249 Uma M Nem dá para ver o tiro de tão rápido Achei um bobo O que que tem? Arma SKS Não, deixa aí no bobo para eu ver Deixa aí no bobo Aqui, ó Não vai pegar Vai fazer Eu ia abrir o baú Acertei você Ai, de novo Adiós Ah, uma sniper Uma rifle sniper, cara Próximo baú Se achar vai ser meu Eu tenho Relaxa Vamos, vamos Continuar a nossa jornada Aventura vai começar Toda vista Davi sabe Vem, feliz Viva, você vai aqui Out of these survival games It starts with one Out of these survival games 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 Obrigado.